Música Salve, salve, eu sou o Roberto Chacubasco E esse é o Parques do Mundo, Redenção E hoje a gente vai bater um papo nessa noite agradável de Porto Alegre Com o nosso ex-secretário de 250 anos Porto Alegre está com 252 agora, né? Exatamente E há dois anos atrás, esse amigo que está ao meu lado aqui Capitaneou essa... Não foi fácil comemorar 250 anos com aquele monte de eventos, né? As pessoas acham que é fácil fazer um evento Imagina fazer muitos eventos Boa noite, meu amigo Rogério Beidac É um privilégio de ter aqui no Parques do Mundo Redenção E hoje a nossa ideia é aqui bater um papo devagar Enfim, fazer uma fofoca que está em moda hoje Enfim, futebol, tudo vale Política, está terminando as eleições, ainda bem aí Mas é isso Amigo Beidac Hoje em dia a televisão é uma coisa muito forte O Parque da Redenção hoje Ele mantém hoje uma média lá em torno de um milhão de pessoas De fluxo, ou seja, por mês É muita gente É uma outra Porto Alegre dentro de Porto Alegre Aliás, passa a ser a maior população depois da capital do estado, né? Então eu brinco Ali tu tens uma universidade federal, um campo central Tens um templo da cultura, que é o Araújo Viana Aliás, fim de semana tem dois shows gostosos aí Um tributo ao Nirvana, Araújo Viana E esse nego-exu, uma coisa assim Nego-baco-exu, algo assim Que é muito bacana, vai ser no Araújo Viana no sábado Aliás, tem os ingressos Depois a gente dá um jeito de sortear algum pagorizado aí Que tá nos escutando e nos assistindo E além disso, tem uma das maiores áreas de esportes de Porto Alegre Que é o Ramiro Soto Um general que foi exército aí E deu esse nome ao Parque Ramiro Soto E morou ali na José Bonifácio Ali, onde hoje é uma clínica geriátrica É uma pena que a gente tem que ter clínica E botar os nossos entes queridos em clínica Fiquei em casa, não é obrigação da família Mas enfim, não é bem o nosso propósito hoje aqui Não é porque eu tô começando Sou um grisão, E74 Eu tô nativa, não terceirizei nada Mas enfim, meu amigo Beidac O Parque Itaís, ele tem muitas histórias E muita gente, Beidac, acha que é fácil fazer as coisas Então vamos discutir um pouco Como foi fazer 250 anos em Porto Alegre Que esse é o tipo da data que se comemora Só uma vez, né? De 150 anos Bom, meu querido Jacobasco, em primeiro lugar Muito obrigado pelo convite Eu sei que tu, hoje as pessoas estão confundindo Redenção com Jacobasco, Jacobasco com Redenção Pelo teu empenho em manter, em lutar Por esse espaço magnífico que é a redenção de Porto Alegre É um lugar que a gente disse O centro é o coração A redenção é a alma da cidade E os 250 anos de Porto Alegre foi realmente Pessoalmente foi um presente que eu ganhei Do prefeito Sebastião Mello Para poder construir uma programação E foi muito bonito Porque a gente criou uma estrutura de programação E chamamos a sociedade, a sociedade civil Para se incorporar à nossa programação E aí começamos com 100, com 200, com 300, com 400, com 500 E fizemos mais de 500 eventos pela cidade Em todos os locais E teve um muito marcante Que eu considero o mais Mais marcante mesmo Mais que ficou na memória das pessoas E foi na redenção E foi aquele baile solidário Para 250 meninas Com apoio do colégio militar Que cedeu seus alunos Para dançar com as meninas Então isso foi No meu modo de ver Foi muito emocionante Muito inclusivo E muito verdadeiro Do que a gente pensa de cidade E a redenção Domingo eu estava lá na redenção também É um lugar que a gente tem que cuidar melhor A gente acha que tem que avançar Tem toda uma série de questões ali Que a gente espera conseguir ajustar agora no futuro E eu quero te ajudar nisso Mas foi um prazer imenso trabalhar Nessa concepção dos 250 anos Tivemos um show icônico Lá da Maria Rita Com o palco junto ao Espelho d'Água Filha da menina do IAPI Exatamente Que foi a Maria A Rita A mãe da Maria Rita Nossa grande Elis Foi colega de inglês da minha mãe Entende? Ué! É, nos índios tempos Então, claro Porto Alegre era bem menor E aí quem tinha um pouquinho Queria aprender um pouquinho Tinha que correr atrás Então, a gente conseguiu fazer uma série de ações É claro que a gente tinha vindo de uma pandemia A gente estava A cidade estava ansiosa Por estar na rua Por conviver Por olhar no olho Então, se tocar com limites Então, acho que foi uma oportunidade boa De viver a cidade E realmente foi maravilhoso E a redenção No meu modo de ver Foi o grande palco Dos grandes secretários É, nosso parque Beidão Tem 69 hectares Eu brigo muito Mas hoje a gente liga até Para uma ou outra secretaria de Porto Alegre E vem cá Quantos Qual é a área da redenção? Um diz 32 Um diz 36 Para nós era sempre 69 hectares Porque em 1807 Quando essa área foi doada Pelo intendente Que era o governador na época Era 69 hectares Aí vem aquela dúvida Às vezes a gente reúne Conselho de usuários do parque E aí levanta lá Uma Andréia É, um Beidac Um Jacobas Mas vem cá Se é 69 É tudo Tem que continuar 69 Eu digo Não, o que existe hoje Por exemplo Tu tens o colégio militar Tu tens o pronto-socorro Tu tens o tempo do positivismo Que é o único no mundo Em pé Hoje Está dentro da redenção Enfim Tem um universo de coisas lá dentro Que o pessoal Não, mas isso aí É uma área cercada Não, não é cercada Ela tem portões Alguns acessos Como a maioria dos lugares do mundo Não pode achar E as pessoas dizem Não, mas Na Europa Eu já fui muito As pessoas dizem Eu disse Mas em parque da Europa O que tu foi Que tu não viu Tem alguns parques realmente lá Que tem cerca Não sei muito longe A Birapuera Em São Paulo Tem alguma área que é cercada Mas não é o parque não todo Que é cercado E aí esses parques do mundo São de monarquias E no inverno lá Dura seis meses Aí o gelo fica Um metro e meio Dois metros de altura Alguém pode morrer Então eles fecham E só reabitam As pessoas vão lá Tá fechado Acho que são eternamente fechados E não são É E assim A redenção Quando tu me convidasse Pra vir ao programa Eu disse Ó Jacobasco Pra falar de redenção Eu vou é aprender contigo E eu que vou te entrevistar Não tem problema Porque tu vive a redenção Tu conhece todos os detalhes Da redenção E o que eu acho Que a gente pode fazer Assim no meu modo de ver Que a gente pode avançar Em algumas coisas Na redenção A gente tem que fazer Essa recuperação Dos bancos todos Eu acho que isso é um Devemos fazer Em algum momento E uma outra coisa Que eu queria te sugerir Que a gente possa até pensar Pra fazer o ano que vem Que é 90 anos Se a gente pudesse catalogar Todos os monumentos Que tem E criar um QR Code Pra colocar em todos os monumentos Onde a pessoa chegasse ali E aí daqui a pouco Até entrasse Tu contando a história Daquele monumento Quem sabe Vamos pensar Um projeto bacana Desde já Porque eu acho que assim Tu chega Que estátua é essa Qual é a história Por que ela foi colocada aqui Assim como A gente tem feito A Imob fez lá Todo um trabalho De poder recontar As histórias Nas placas Das ruas Da cidade Porque a gente A gente está passando E o que é isso Como é que é isso Por que é isso Talvez a gente possa Começar um projeto Estou até Trazendo aqui Um desafio Pra gente poder pensar Porque eu acho É bacana É bacana É bacana E agora que tu vai ter Ainda mais O teu gimmick O teu mar Nosso mar Divulgado Já está sendo divulgado Olha pode Sem problema nenhum Até para despertar Curiosidades Das pessoas Vai ter um Somos todos mamíferos É um mascotezinho Simbólico Que eu acho Que a gente pode Daqui a pouco Ele pode ser O condutor Dessa história Por que não E aí a gente Começa a viajar Como a gente tem Um pouquinho De criatividade É isso aí É a nossa natureza A gente vai Eu acho que A gente pode agregar Muito valor A gente tem usado Bastante a redenção Para fazer grandes shows A gente tem O Araújo Viana Que foi uma grande Eu me lembro Do Araújo Viana Primeira vez Que eu fui Num show Do Engenheiros Do Havaí Foi Aí no Araújo Viana Ainda quando Não tinha coberta E tu sabe Que a tua família Do Gessinger É Do Humberto Gessinger A família dele Morou ali na Vila de Castro Bem do lado De um café Ali do Mesclados Até tomamos um café Esse fim de semana Por lá E a família dele Morou ali Que legal E nessa época Também Estava surgindo O Tio Luiz O Ney Lisboa Que morava ali Na frente E não tinha Então reclamava A gente tem fotos Daquela época E agora esses dias Nós divulgamos Aí comentamos isso Eu trouxe um colega Aqui que é vizinho nosso Um postdoc Em sociologia O professor César Beiras E a nossa pauta Do programa Foi sexo, droga E rock and roll Olha aí Como é que Estigmatizou-se Essa expressão Era uma expressão idiomática O pessoal Ah não Certo o cara Já pensa em sacanagem Droga Ah o cara vai fumar um baseado Aí a gente brinca Não Na redenção não tem baseado Só tem bec mentolado Tudo ligado ao meio ambiente Enfim Música Então a ideia É trazer as pessoas Interagir E o Ney Lisboa Comentava na época Que muita gente Reclamava por causa do barulho Aí recentemente Quando houve O propósito De fazer O chapéu ali Vedar acusticamente Só duas empresas Só duas empresas no Brasil Uma em Campinas E daqui a outra Aqui no Rio Grande do Sul Na Serra Isso custou Três ou quatro milhões A mais na época E atrasou um ano As obras E foi ali pela comunidade Que entrou um casal Judaico Agora a gente dorme cedo Acorda cedo Tem comércio Alguém tem que ir Para o loja Sabe aquelas Brincadeiras É verdade Então Vai que alguém Vai bancar Vai financiar Alguém vai ganhar Com isso Vamos incluir no curso Aí veio a vedação E hoje Está um barato E além disso O TNT Uma das grandes Bandas de rock Que é o filho Do Petraquinho Do Petraco Aquele político O Petraquinho É um fundador Da banca Ele é filho Então ele vai vir Aqui do programa Já se comprometeu E eles vão resgatar E tem show deles Agora em novembro Dezembro Na Aranjo Viana O retorno Do TNT Não tem muita história Por isso É não E a Garega falou Inclusive Por causa do nosso clima Nosso clima A gente tem Que fez muitos eventos E a gente tem Vários eventos Que a gente tentou fazer Em função do clima Da chuva Eventos ao ar livre Isso nos atrapalha E o Aranjo Viana Com 3.200 lugares Com todo o acústico Com toda a qualidade Com todo o conforto Hoje é um dos grandes espaços E tem essa possibilidade É o nosso maior espaço Sentado Que nós temos Em Porto Alegre O que permite Que se traga artistas Bons E com um ticket médio Não tão alto Eu ainda acho alto Para mim Eu sou meio mãozinha Entendeu? Me segura Mas Uma outra coisa Da redenção Que eu acho Muito rico É o nosso bric O nosso bric Aquela Aquela viagem No tempo Aquela memória Caminhar Naquelas alamedas Ali E poder Encontrar Peças E eu sou apaixonado Por isso Então eu Curto muito Esse momento E não Não precisa comprar nada Mas se tu olhar Tu tocar Claro Se tu comprar Tu vai estar ajudando A incentivar o espaço E ali Eu acho Que a gente Pode também Dar um up Naquele espaço Ali Eu acho Que nós temos Que asfaltar Aquele trecho Ali Existem melhorias A serem feitas Ali Para valorizar Porque Até pouco tempo Atrás Era um dos únicos Onde é que nós vamos Levar o turista Que vem para cá Vamos levar No brico Da redenção O comércio O comércio Das pulgas Tem alguns lugares Do mundo Chamando Então tem Esse espelho D'água Que existe lá É maravilhoso É uma piscina Que era uma piscina Mas aí surge um problema Nós comentamos isso No último programa E vê como é irônico O ser humano Essa nossa busca Pela juventude Eterna Nos proporciona Momentos Nós temos A nossa lucidez Temos aquele menino E aquela menina Dentro de cada um de nós O homem e a mulher Mas a gente parece Que quer viver eternamente Então essas coisas Que tu te refere Nós estávamos no parque Foi domingo agora Eu não me lembro Que foi Eu sei que eu me encontrei Com um ex-reitor Da URGS E a gente estava caminhando Aí um pouco ele parava E olhava Eu disse Mas Tieto Está um perigo Eu mexer com ele Olhava Eu brincando Assim como estou com um amigo Achei que ele estava Olhando para as meninas E disse Não Eu estou olhando As cores Essa policromia Esse mosaico Que é cada barraquinha Ele fala justamente No que tu falou Na memória E se cada um Desses barraquinhos aqui Me lembra alguma coisa E sem falar Que agora Na cabeça Está tumultuada Ele diz Já passou um ou duas aqui E foram aquelas namoradas Que a gente teve Eu não lembro o nome delas Já com o Vasco Eu te entendi Eu disse Eu não te preocupo Mário Quintana Eu também queria Que todos os bondes Passavam nas ruas Onde moravam As nossas namoradas Então isso que tu fala É algo muito rico Que é a nossa memória Sem dúvida Sem dúvida Eu me lembro Quando eu era pequeno Eu morava nas missões Em Guarani das Missões E a minha mãe É de Porto Alegre A gente vinha Às vezes Passar as férias Aqui com a minha avó E a gente adorava O pedalinho Adorava o zoológico Minizou Minizou que tinha Então eu duvido Que quem ama Porto Alegre Quem gosta de Porto Alegre Não tem recordações Memoráveis na redenção Eu duvido Porque a redenção É um lugar De redenção É, exatamente É o nome dele Entende? Tu vai ali Hoje Pode tomar uma Uma cerveja especial Tu tem Aquele espaço agora O Recanto do Lago É um belo De um espaço Também Dentro De um contexto Agora tem mais segurança Com aquele container Que foi colocado É um processo De melhoria contínua Graças a Deus Agora acho que diminuiu Um pouco o roubo De cabos De energia Mas acho que podemos Iluminar mais Espaço Enfim Eu acho que a redenção Realmente é um lugar Único E a gente tem que valorizar E tu faz um trabalho Exemplar Tu é uma pessoa Que luta Pela redenção Seguidamente bate Lá na porta Rogério Tem uma ideia Aqui de um evento Tal Tu me ajuda Não sei o que Às vezes eu consigo Às vezes eu não consigo Mas pode ter certeza Que tu é sempre Muito bem-vindo E a gente gosta De te poder ajudar Num lugar que a gente ama Você sabe Em relação A essas coisas Que tu te referiu Que tem na redenção Hoje O refúgio do lago O container Onde está a nossa segurança Esse fim de semana Eu estive lá Circulando com as crianças Não as meninas Não os meninos Mas principalmente as meninas Elas gostaram muito De subir em cima Sabe De olhar lá de cima Estavam assim Vai lá Enfim Olha o sorriso Das crianças Estão nos enxergando Aqui Enfim E o refúgio do lago Tinha uma coisa Eu vou precisar Muito da tua ajuda Do parque Vai precisar Muito da tua ajuda Os usuários Do parque Hoje Eles gostariam De ter Que fosse devolvido A eles O orquidário Trabalhar na possibilidade Se não der para fazer O ano que vem Vamos ver se a gente consegue Porque o orquidário Ele era único Em Porto Alegre Ele é público E a coisa que mais Chama a atenção Beidaki É que Nós tínhamos Três Grandes Exposições Nós tínhamos Duas estufas Uma para a exposição E a outra Que era no hospital Os vegetais Sem fungos Enfim Ficam doentes Então O que que acontecia Três Três eventos Um em setembro Uma não sei se era Março E a outra em janeiro A de janeiro É porque de praia Todo mundo De férias Indo para as praias Viajar E tal Botava Dez mil Doze mil Estrangeiros Aquelas famílias Não sei o que Qualquer coisa Os nomes Tudo estrangeiros Entende E o pessoal Só assinava O homem ou a mulher Assinavam pela família Então a gente tinha Doze Quinze mil pessoas A gente projeta Estatisticamente Que poderia ser Vinte 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 Cinco Até trinta mil Pessoas A gente coloca no mundo Como um povo civilizado Uma exposição de orquídea Tem orquídeas hoje Que é mais cara Que o imóvel Sim E tem prazo de validade O que é pior É que não cuidar Deixa eu te contar Então A minha passagem Com as exposições De orquídea Nos duzentos e cinquenta anos De Porto Alegre Eu fui procurado Pela associação de orquidófilos Que queria Voltar a expor Dentro do mercado público Eu digo Então vamos pra lá Aí por lá Agora Duas semanas atrás Terminou a exposição dele Três semanas atrás Estava aberto E eles conseguiram fazer Fazer em março e setembro Que eles são E novembro São três por ano Mas eu acho Jacobás Que o que a gente Tem que pensar Né Em algo próximo disso Não, não Eu acho que a gente Tem que tentar resgatar isso E assim Trazer a associação Pra conversar junto Eu acho que O secretário Germano Lá do meio ambiente O secretário Cássio Que tem lá Que cuida Das áreas rurais Isso Vamos resgatar Eu acho que a gente Poderia fazer Um grande projeto De ter uma grande Horta comunitária Na redenção Será que isso Tem caminho Porque surgiu Uma lei agora Recente De Como é Não é a horta A composteira Então é uma lei Hoje Todos os parques E praças Serão que ter Composteiras E o primeiro Vai iniciar na redenção Legal Grande redenção Eu acho que A gente tem que Sair um pouquinho Da casinha Entendeu A gente tem que Ao encontro Das coisas Mais simples Mais puras Mais objetivas E eu acho Que é esse tipo De pô Daqui a pouco A comunidade No entorno Vai estar ali O senhor De mais idade Que queira Ajudar na horta Até alfacezinha Ali Não é tão comum Isso na Europa Mesmo nos Estados Unidos Mesmo nos Estados Unidos E alguns Estados Que tem isso É criar a cultura A cultura do cuidar Do comunitário Entende Então eu acho Que isso a gente pode evoluir Nesse sentido Meu amigo Meu amigo Nessa linha Da composteira E das hortas comunitárias Nós vamos fazer um pequeno comercialzinho Já voltamos aí pessoal Quando imprevistos acontecem Você prefere contar com a sorte Chega de dar brecha pro acaso O Plano Ângelos Tem um plano feito Especialmente Para o cuidado Do seu patrimônio No Plano Ângelos Bem Seguro Além da melhor cobertura Em assistência funeral Do Brasil Você garante Atendimentos Na área da saúde E ainda Conta com assistências Para o seu carro Sua casa E até seus eletrodomésticos Ah E tem mais O Plano Bem Seguro Não leva esse nome à toa Você tem seguros Que ajudam Nos momentos Que mais precisar Já sabe né Sorte que nada Conte com o Plano Ângelos Para proteger Tudo que importa Para você Olá querido seguidor Querido telespectador Venho trazer uma super novidade A GTV lança O seu aplicativo próprio Basta você ir na lojinha Da Play Store Para o seu telefone Android E baixar o nosso aplicativo A GTV A bolinha laranja E você vai assistir gratuitamente E você vai assistir gratuitamente Toda a nossa programação E não para por aí não Porque nós já estamos disponíveis Para as Smart TV da Roku Então procure na lojinha da Roku TV Na sua Smart E baixe a GTV A bolinha laranja E você vai assistir gratuitamente Com apenas um clique Está esperando o quê? Para acompanhar a TV aberta do futuro A GTV construindo conteúdo de valor para você Isso aí Estamos de volta A pessoa aqui conversando Com o nosso sempre secretário O Rogério Beidati Porto Alegre Secretário dos 250 anos E nós já estamos com 250 Vai para 253 ano que vem Então vamos comemorar Porto Alegre comemora 253 O Parque Parropilha completa 90 A redenção completa 218 E a gente volta aqui para o nosso diálogo A ideia é muito boa A habilidade que a gente puder pensar nisso Agora o que pulsa na redenção Pulsa realmente no desejo dos usuários ali E ali o lado ideológico das pessoas Não pesa muito Ultimamente o pessoal tem dito Não, mas a redenção é um reduto de esquerda Não é, não existe isso Não é uma coisa que dizia Ah, mas o parcão que fica aqui Do lado dos estúdios da GTV Que seria um parque de direita Não é Isso aí são neuras Que a polarizão de tal maneira A vida hoje Que a gente chega em casa Às vezes acaba até mentindo Para a companheira Ou se for mulher Para o companheiro Ah, eu estava numa reunião Não dá rão não Nenhuma Parou ali no boteco Para tomar uma cerveja Quando eu me mandei com os amigos E estava tomando uma cerveja É, eu acho que Isso acho que é um pouco Que nos atrapalha Em Porto Alegre Não, 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 não Nos atrapalha Essa questão das polarizações Ah, isso Eu acho que a vida É de bom senso A vida é de congraçamento Tu pode discordar de mim Eu posso discordar de ti Mas assim, ó Com o responsável Com o respeito Vamos em busca de um acordo O mais próximo disso Exatamente É o bom senso E claro que isso a gente aprende Quando vai envelhecendo, né Eu agora, no final do mês Estou fazendo meus sessentinhas Então já estou numa fase assim De, bom, aprendi muito na minha vida Tive muita oportunidade, né Então, aprendi Eu falava demais Agora eu estou falando um pouco menos Ainda falo bastante Mas eu estou escutando mais Eu acho que isso A vida nos deu realmente dois ouvidos De uma boca só, né Para a gente poder Tem que a gente ver E a redenção Claro que tu tem E a gente vê o radicalismo Muito mais nos jovens Ou nas pessoas de extremo Que daí não vão mudar nunca na vida, né Então a gente Quando a gente vai envelhecendo A gente vai enxergando o mundo De uma forma mais ampla, né Eu tive a oportunidade De morar na Finlândia Fresquinho lá, né É Eu criei aqui em Porto Alegre Eu ajudei a criar A Associação Brasileira de Intercâmbio Cultural E aí tive a oportunidade De ir para a Finlândia Morei um ano lá E foi uma experiência única Onde existe o respeito Pelo indivíduo E pela coletividade É Um país territorialmente grande Para uma população pequena Mas é uma cultura maravilhosa, né Cultura São pessoas respeitosas Pessoas trabalhadoras, né Então eu acho assim A gente Claro Coisas que a gente enxergava lá Que a gente ainda não chegou aqui E a gente tem que trabalhar por isso Claro que lá Era uma comunidade Um país Muito menos miscigenado, né Sim E pequeno, né 5 milhões de pessoas É muito mais fácil de trabalhar É um país com dinheiro Então é muito mais fácil de trabalhar Mas a gente tem que trabalhar muito A questão educacional aqui, né E eu sempre conto uma história Quando eu tenho dois filhos, né Hoje eles moram nos Estados Unidos Quando a minha esposa foi Escolher uma escola Para os meus filhos Ela disse Bom, eu não vou escolher Nem a mais barata E nem a mais cara O que a gente pode pagar Vamos escolher o que a gente pode pagar Mas não só por isso Para que meus filhos possam conviver Com todo o espectro social Com quem tem mais dinheiro E com quem tem menos dinheiro Para aprender na vida Conviver com todas as matizes Com todas as... Entende? Eu acho que isso é importante, né Com todas as... Os credos, raças, cores, etc Porque isso forma caráter Se deixa de ser uma miscigenação E passa a ser uma melange, né Não, mas eu acho que é importante Pode ser um pequeno exemplo Uma bobagem Mas é assim que tu forma caráter Entendeu? Que tu consegue que as pessoas Sejam incluídas A questão agora Eu fui há... Duas semanas atrás Teve a Leopoldina Juvenil Faz o baile de debutantes Sim Isso no sábado E na segunda-feira Eles realizam o baile Para meninas carentes Só que eles deixam Toda a decoração Igual aqui do sábado Eles utilizaram toda a estrutura Todo o cardápio Tudo que foi servido Para as famílias mais... Nós levamos toda a decoração No sábado pra casa Mais abastadas Ele foi repetido lá E o que era aquilo ali? Aquilo ali era um... É para os dois lados Para quem não tem E para quem tem condições De enxergar a realidade O importante é viver aquele momento Conviver, trocar Ver que é possível O que eu tenho Mas ela não tem Mas o que eu posso fazer Para ajudar Eu não tenho Mas eu estou... O que eu tenho que fazer Para poder crescer E melhorar Sair do meu lugar comum Então a gente tem Esses movimentos na cidade Que não dependem de governo Eu acho que isso tem que ficar A sociedade tem que tomar frente De dezenas de ações E tem tomado A gente viu agora Na própria enchente Como foi fundamental A união da sociedade A mobilização Toda a resiliência Da população Jamais nós conseguiríamos Como governo Fazer tudo sozinho Porque é governo sozinho Seriano Quase que impossível Então isso demonstra Que o ser humano Tem salvação ainda Entende? Tem luz no fundo Tem luz Tem luz E voltando para a nossa redenção A redenção é um lugar democrático É um lugar de pluralidade De encontros De manifestações Das mais variadas E aí eu queria voltar um pouco E aí eu queria te perguntar Jacobasco também Já como jornalista aqui Fazendo uma pergunta É dos recantos Eu sei que tem o recanto japonês Tem o oriental Tem o oriental Tem o europeu O que mais que nós temos De recantos? Mais dois O alpino Que é a parte mais alta Da redenção Onde tem uma casinha lá Uma cerquinha Aquilo era para ser Um recanto de namorados Mas aí com o tempo Algum descuido A gente hoje reforça Era para namorar de noite Convidar as comunidades Para tomar o chimarrão Caminhar na redenção Coisa que depois a gente Vai falar sobre isso Mas é a parte mais alta Da redenção E por ser a mais alta É a mais copada Vegetalmente falando Então ela fica escura Não adianta chegar lá Encher de lâmpada Lá de luz Para cima Para os lados A luz A clorofila Enfim Tudo isso se altera Se tu botar muito Nesse processo Para Os pássaros migram Dali vão embora E o que pouca gente sabe Muito pouca gente sabe É que a rota migratória De pássaros Que vem da Patagônia Da Terra do Fogo E vão para o Canadá E os pássaros Que vem do Canadá Para cá Um fugindo do calor E o outro para o frio No meio do caminho Eles fazem um point Vocês sabem aonde? Na redenção E ficam dois, três dias E é que tu não imagina Hoje é mais calmo Mas no passado Até alguns anos As pessoas ligavam É que o barrasco Tem uma avestruz aqui Uma ema Aqui dentro da redenção Não pode A gente se apavorava Porque será E é lá realmente Um pássaro enorme Mas não era tão grande O pessoal exagera um pouco Então essas rotas migratórias Param ali Os pássaros ficam Dois, três dias Descansando Esse movimento Não é fácil De ficar batendo asa Se alimentam E depois eles Picam a mura Vão embora Então tem esse recanto Que é a parte mais alta Onde os nossos pássaros Fazem ninho Dormem ali E depois nós temos O roseiral Que é o primeiro recanto De Porto Alegre Feito pós-muro Os burgos dentro do muro E os outros burgos Que saiam para fora Ali se construiu O primeiro jardim De Porto Alegre Fora da cidade A castelada De Porto Alegre Tinha muros Então ali pela saída Da maluquinha do portão Que tinha ali É famosa O primeiro canteiro A primeira hortinha Foi o recanto Do roseiral E com o passar dos anos Nós fomos Um cavaleirismo Impera por aqui Pela nossa miscigenação Acho que a gente Pegava demais Rosa Nós tínhamos Muitas namoradas E no fim Terminaram-se as rosas E hoje nós temos O recanto Que se tu olhar De cima Espacialmente Assim É um labirinto E se procurar Talvez Compose o minotauro Mas não temos Um erro São os quatro recantos Que nós temos Que legal Deixa eu te fazer Uma outra provocação Nós temos Grande dificuldade De estacionamento No entorno Ali da redenção Por mais que Teve uma época Que havia um projeto De fazer um estacionamento Subterrâneo Embaixo do Ramiro Soto Tem várias experiências No mundo Em relação a parques Com estacionamentos O que tu acha disso? É uma pergunta Tenebrosa De se responder Eu como cidadão Daria a minha opinião Sem problema Com o prefeito Parque Usuário Do parque Sabe que às vezes A gente fala Pensar Tu incorpora Um pouco A necessidade Do que o parque Precisa E tem que retroceder Um pouco Essa tua pergunta Beidaki Eu lembro daquele Vereador Que era ali Da comunidade judaica Que foi nosso secretário Ai não Enfim Eu já lembro O nome dele E ele Naquela época Ele apresentava As primeiras exposições Isaac Zinhoyor Isaac Zinhoyor O grande Isaac Zinhoyor Ele foi o primeiro A fazer uma proposta Para a gente fazer Uma Não uma pesquisa Um questionamento Para a população De Porto Alegre Para saber Para saber se a gente Deveria Ou não Construir Um estacionamento Subterrâneo A população Retou Assim A humanidade Ela é conservadora Não é só em Porto Alegre No mundo Ela é conservadora Que quem Tem duas Ferrari Não quer Não quer dar Nenhuma das duas Quem tem Sete camisas Tu pode dar Uma ou duas Tu entende Aí vem aqueles conceitos De comunismo Esquerda Por exemplo Eu sou jacobasco Eu não sou jacobino Então as pessoas Me confundem Às vezes Vem cá Não, não É um sentado à esquerda E o outro sentado à direita Eu sou jacobasco Então nós temos que ter um motivo a mais O que eu brigo Porque ontem tivemos uma reunião Com a secretária Pellini Mais alguns secretários Do desenvolvimento econômico Sobre como usar a redenção Mas tem que beneficiar a redenção O parque tem que ganhar Então o nosso sonho Deidaki De qualquer usuário De qualquer porto-alegrense É que se a GTV Fizer um evento dentro da redenção Ela tem que dar uma contrapartida para o parque Senão só ela ganha Concordo Concordo Ainda mais se ela vai oferir lucro Claro E isso é o que mais tem Então na época Não existia cobertura Do Araújo Viana Então o Araújo vendia muito crédito Cartão Pix Essas coisas E não existiam Então tudo era pago no caixa lá Então um giro do dinheiro muito grande Então uma das ideias Era construir O subterrâneo Fazer um estacionamento Botar banco 24 horas Botar polícia Delegacia Construir o museu do parque Que é um sonho nosso Levar tudo lá para baixo Que aquilo que você te referisse No primeiro bloco Sobre os monumentos Sobre os Supermercados Grandes nós E entre eles mostrar As conquistas Sei lá Na época a gente jogava Bolinha de gude As meninas Por água amarelinha Entende? Hoje Enfim É complicado Então a ideia Então a ideia era essa De construir o subterrâneo A população vetou Passaram-se esses anos todos Aí o Araújo está coberto Aí veio a proposta De se fazer novamente Hoje o maior problema Para fazer O estacionamento subterrâneo Existe Mas que a Inglaterra Quem é que fez aquele túnel França Para Grã-Bretanha Aquele tatu Aquele cavocador Eles até emprestam para a gente Cediam na época Vai buscar e vai operar ele Aí está o grande problema Como é que vai cavocar? Eu te digo Eu te pergunto Vai ter um custo astronômico Porque hoje assim Por exemplo Vai num show no Araújo Viana Sim É uma dificuldade Para ter estacionado Entendeu? No quanto ao estacionamento Aí vem uma outra briga interna Assim Eu acho que dá para contornar isso De uma outra maneira Da idade Por exemplo Eu defendo a ideia De que a cidade é para as pessoas Não é para os altos Automóveis Mas eu acho que nós estamos Ficando preguiçosos Vamos pegar o exemplo da praia A gente vai para a praia Aí tem lá Uma casinha na praia Fica no hotel Na casa de um amigo De um parente A padaria fica a duas quadras Ah tem que buscar a pô Aí tu levanta Tu pega o carro Para ir na padaria Vamos dar uma melhorada Não, não Vamos caminhar Então hoje nós somos Dependentes do carro Estamos dependentes do celular Isso não quer dizer Que a gente não gostaria De ter a Fora Mitsubishi Patrocinando aqui o programa Não Não é isso Nós temos que lutar Contra isso Contra os excessos Uma pessoa só Ou tu aumenta a capacidade De transporte urbano Beidac Assim numa quantidade Que tenha ônibus De X em X tempo Que não cria Essa necessidade real O ônibus demora muito Então vou pegar meu carro Nós temos que usar Nós temos que usar um outro modal De transporte Que pode ser bicicleta Sei lá O que for Não há dúvida É problema nenhum Agora Existem espaços Para estacionar Agora A fiscalização falha aí Se fizer um estacionamento Bem bem ajeitadinho Não sei como é que passou Na baliza Tu entende Ah bom Aí eles estacionam A 15 metros Do cordão da calçada A rua estreita Aí cria problema Se estacionar bonitinho Direitinho Diminui muito Esse problema De estacionamento E aí só acontece O que a gente Que acontece Com muita frequência Conosco dentro do parque Os caras Botam os carros em cima Vem a fiscalização Um pouco A guarda municipal Não chama A gente vai lá Ah o cara ali Tal coisa Não sei de onde Não importa o que ele é O que ele é É um cidadão Como qualquer outro E não pode botar carro Dentro do parque Simples assim Então gera um problema Aí o cara te mostra a carteira Aí tu mostra tudo E olha pra tudo Mas enfim A gente tem que encontrar Isso dialogando Esse é um cidadão Não é o que eu te Agora é possível Solucionar isso Não é porque assim Tu tem ali O próprio Tem o HPS ali do lado Tem uma dificuldade De estacionamento Tem um estacionamento Dentro da redenção Só deles É E o que vai acontecer Nós estamos trabalhando Pra fazer a ampliação Ali na Bonifácio Daquelas 5 casas Que foram desapropeladas Ali vai ter Vai ter E vai ter ele porto Até onde eu sei Sim Porque na época Da Kiss Os helicópteros Posavam dentro Do campo Do Ramiro Soto Enfim Isso tudo faz parte Do ecossistema Existe assim Tem que existir Flexibilidade E adequação Pela necessidade De crescimento Da cidade De agregando valor Não tirar Jamais tirar Toda a essência Eu acho que Um estacionamento No subsolo Jamais tiraria A essência do parque Já está no subsolo Entendeu? Não No meu modo De ver Com certeza Vai continuar No mesmo nível Tudo igual Mas vai ter um serviço Mais fácil Vai agregar valor Para as pessoas chegarem E concordo A renda O parte daquela renda Ou a totalidade Da contrapartida Daquela renda Tem que ser revertido Para benefícios Do parque Vai para a prefeitura Mas vai com uma rubrica Do parque Lógico É um ganha-ganha Claro que tem que se discutir Tem que tentar mostrar Claro que tem O conservadorismo Às vezes Emperra muita coisa Mas eu sou Pela 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 Praticidade Das coisas Pela A eficiência Das coisas Dentro de um Universo Conversado Negociado Dialogado Para que a gente possa Crescer Eu hoje Não vou mais No Araújo Ou para a redenção Vou de Uber Ou vou de bicicleta Podia ter um ciclista Por falar em modal De transporte Ciclista Vamos fazer um comercialzinho Já voltamos Para dar uma pedalada Junto com ele Porque ele é O usuário do parque E é do pedal Ele usa uma greve Quando imprevistos Acontecem Você prefere Contar com a sorte Chega de dar brecha Para o acaso O Plano Ângelos Tem um plano feito Especialmente Para o cuidado Do seu patrimônio No Plano Ângelos Bem Seguro Além da melhor cobertura Em assistência Funeral do Brasil Você garante Atendimentos Na área da saúde E ainda Conta com assistências Para o seu carro Sua casa E até seus eletrodomésticos Ah, e tem mais O Plano Bem Seguro Não leva esse nome à toa Você tem seguros Que ajudam Nos momentos Que mais precisar Já sabe, né? Sorte que nada Conte com o Plano Ângelos Para proteger Tudo que importa Para você Olá, querido seguidor Querido telespectador Venho trazer Uma super novidade A GTV A GTV lança O seu aplicativo A GTV lança o seu aplicativo próprio Basta você ir na lojinha Da Play Store Para o seu telefone Android E baixar o nosso aplicativo A GTV A Bolinha Laranja E você vai assistir gratuitamente Toda a nossa programação E não para por aí, não Porque nós já estamos disponíveis Para as Smart TV da Roku Então procure na lojinha da Roku TV Na sua Smart E baixe a GTV A Bolinha Laranja E você vai assistir gratuitamente Com apenas um clique Está esperando o quê? Para acompanhar a TV aberta do futuro A GTV construindo conteúdo de valor para você Vamos de volta Para o nosso último break O nosso último recanto do parque Apesar do parque T4 Nós normalmente fazemos três recortes aqui No parques do mundo E nós falamos no anterior Em um universo de coisas Espaços, carros Problemas de mobilidade em Porto Alegre Hoje de manhã Eu estive na Câmara de Vereadores E quando lá cheguei Estava todo mundo alucinado Porque não tinha luz Não tinha energia lá Iam ter que fazer uma reunião Nominal E aí alguém comentou Tem um APL aqui Não sei de qual vereador Que tem que fazer estacionamento E não cobrar mu Não cobrar pedágio E não poder guinchar Nem multar carro perto de hospital Eu sou canhoto Já por natureza Faço parte de um segmento menor Menor no quantitativo Agora Eu não pude evitar E entrei Mas vem cá Mas por que? Não, mas se eu tiver que levar alguém Depende de onde tu mora Tu pode chamar um Uber Pode chamar uma ambulância Tu quer levar no teu carro E aí teu avô Teu avó vai no outro carro Vai 15 carros lá Vocês vão atrapalhar Isso é um projeto de lei lá Não importa de quem é o vereador Mas não poder multar Não poder retirar o carro Quer dizer É um pouco como O malandro vai lá Vou deixar o carro aqui Porque eu acabei de trazer Um parente meu aqui Que foi atropelado por um trem E aborroado por um navio Vou deixar o carro aqui Vai se aproveitar disso Então mobilidade Essas coisas E o parque tem essa característica É muita gente ali dentro E não pega um fim de semana Beidaki Três públicos distintos Operacionalizam a redenção Um público jovem de manhã Que vai das oito Até as Próximas do meio dia Esse pessoal fica ambulando Da João Pessoa Até Oswaldo Aranha Eles nem olham O que tem nas banquinhas Os mais jovens Olham para as meninas As meninas olham para os meninos Aquele flerte Aquela paquerada Aquele namorar E aí daqui a pouco Chega perto do meio dia Chega o pai O avô O Dindo Não sei quem Vamos almoçar Vamos O gurizão Põe a gurizinha Que legal Vamos pagar para mim o almoço Eles vão Aí dá uma troca Dá um Abriu uma fresta Uma brecha Dentro da redenção Parece que diminuiu o movimento E tu vê que O pessoal vai almoçar As famílias Depois vão embora Troca Aquele jovem sai Ou vai para casa dormir Ou vai ver jogo Vai andar de skate Sei lá o que ele vai fazer Mas troca Aí já entra um público Mais maduro Mais família Na parte da tarde E às vezes tem gente Que expõe coisas A redenção O público Melhor para ti é de tarde É no início da noite E aí eu fico até As 5, 6 horas Quando começa a migrar De outros lugares De Porto Alegre Para a redenção Um outro público Que é um público Mais rebelde E outros Nem tão rebelde Mas com uma outra Visão de mundo Diferente Da maioria das pessoas Tecnicamente Aí no passado A gente tinha um problema De um LGBT Mais I E Y Hoje é um alfabeto Inteiro de letrinhas Então a gente tinha Muitas pessoas Ah a redenção é perigosa Não a redenção Não é perigosa A brigada militar Que faz a segurança No Estado Para o cidadão Essas forças militares No Brasil inteiro É revelado Por um lugar Extremamente seguro Em relação A sua área Geográfica Muito seguro O centro de Porto Alegre Dez vezes mais perigoso Que a redenção E me chamou a atenção Em termos de No domingo Que eu estava lá Na redenção Um grupo Aproximadamente Umas Oitenta Cem pessoas Fazendo O esporte Ou fazendo yoga Fazendo alguma atividade Física E era um universo De uma faixa Dos seus Vinte a trinta anos E me chamou Muito a atenção E eu fiquei feliz Eu olhei e sorri Porque é isso Que a gente quer A gente quer As pessoas convivendo As pessoas aproveitando O espaço público Convivendo E era um movimento Assim Tão Tão pra cima Tão bonito De ver Eu digo É isso que a gente quer Para uma cidade Que as pessoas Vão ao parque Leve suas cadeiras Faça seus piqueniques Leve seu chimarrão Já é natural Já é natural Mas é Esse estímulo Para que as pessoas Ocupem Os espaços públicos A gente tem uma máxima Do nosso prefeito Que diz assim Se as pessoas De bem Não ocuparem Os espaços públicos As pessoas Com uma índole Vão ocupar Então a gente Tem que ocupar O espaço público E a redenção É isso A redenção É um espaço Que pulsa Coisas boas Coisas positivas Jacobasco E como a gente Conversou anteriormente Então é um batalhador Por ela A gente tem que Respeitar Essa tua dedicação E reconhecer Esse trabalho O prefeito Reconhece muito Esse teu esforço E o que a gente Tem que buscar É o que a gente Pode melhorar O que a gente Pode agregar De valor Que áreas que a gente Tem que recuperar Como é que a gente Pode deixar mais Agradável Mais confortável Mais seguro Apesar de ter Uma boa segurança Como tu mesmo relatou Mas que a gente Possa que a pessoa Possam ir ao parque E se sentir Em paz Esse é o nosso propósito Um domingo Desses aí Dois ou três Domingos próximos Passados Aí fim de semana É Encontrei duas mães Uma mais madura Outra mais jovem Dando de mamar Para os seus Para os seus Rebentinhos Não é? Entende? E de repente Passaram os jovens Ali vendendo Uma rapadorinha Sei lá E a mãe Uma das mães A mais jovem Instintivamente Ela parece que Tapou o seio Assim Puxou a roupa Junto do rosto Do nenê Como se tivesse Envergonhada Ou por meio de pudor Alguma coisa Em relação a quem Está olhando Já a mãe Mais experiente Não, obrigado Agradeceu Eu fiquei ali do lado Observando Para ver Enfim Depois segui Mas voltei a conversar Com ela Desculpa Quero fazer um convite Para vocês Vocês têm alguma Associação de mães Alguma coisa Vamos fazer uma campanha Vamos fazer Não sei como é Que a gente chama Desculpe a ignorância Do macaco Eu disse Eu acho que nós Fizemos um mamasso Seria esse o termo Ela disse É, é um termo Vamos fazer um mamasso Aqui dentro da redenção Vamos chamar A Secretaria de Saúde O governo Botar aqui Uns 300 mães Dando de mamar Para os seus Vamos chamar a saúde Ver o que a gente pode fazer Deixar de fazer Isso tudo é bom Para a cidade E é isso É isso a redenção É uma É uma coisinha É um elozinho Uma correntinha Quando vê A gente tem uma corrente Que segura Navios Aviões E está rolando isso Com a Universidade Católica Que fica lá na ponta Onde é a entrada Do complexo da Santa Casa Ali no passado Eram as casas funerárias De Porto Alegre Vocês com certeza Não conheceram Mas ali tinham Aquelas carruagens Pretas Cavalos pretos Tudo preto Porque se preto Fosse a cor da morte Não é Na Ásia Para muitos asiáticos O preto É uma cor agradável De festa Estou de preto aqui Espero que não seja funerário Não Mas não é isso São culturas São culturas Sim Então ali ficavam As nossas casas funerárias Eu me lembro Que a gente era guri Ia lá de bodoque Os cavalinhos quietinhos A gente esticava Com as boletas E se dava O cavalo relixava Quer dizer Eram as artes Que a gente fazia Mas enfim A redenção Fazendo um rápido rescaldo Disso que a gente conversou Meidaki A gente vai precisar Muito titi Em relação ao ano Que se aproxima A gente já tem Uma agenda Vai saturar Muito Muito rapidamente E a gente vai ter que Dar preferência Para algumas coisas Essa preferência É que vai para o coletivo É por aí Que nesse momento Olha Não deu fazer isso Que eu posso ser Ou mal interpretado Ou pessoa acha Que eu estou beneficiando O A Em detrimento de B Não A gente vai fazer Uma coisa boa Para todo mundo A gente já vai ter Bem agora Esse ano O mercado público Está completando 155 anos E ano que vem A gente tem Uma grande comemoração Que a gente tem Que organizar Já Vamos fazer São os 90 anos Da redenção E nós temos 100 anos Da nossa banda municipal Isso A banda municipal Ela deu origem A Orquestra Sinfônica De Porto Alegre A OSPA Então eu acho Eu vou Eu vou fazer Uma provocação Aqui Vamos fazer Um concerto Conjunto OSPA E banda municipal No parque Nos 90 anos Da redenção Fechado Fechado Aí a parceria Esse é o nosso Central Parque É a nossa redenção Claro Não tem dúvida Eu acho que a gente Pode trabalhar isso Fazer um grande Concerto de primavera Já que 90 anos É 19 de setembro Vai ser o começo Da primavera A gente pode montar Um evento Muito bonito Agregando Valorizando Os 100 anos Da banda municipal E a banda mais antiga Municipal do Brasil Entende? Essa deferência É obrigação nossa Fazer A gente tem que reconhecer Isso Eu acho que Essa questão Cultural É importante Isso forma caráter Então Nós temos que trabalhar Nesse sentido De trabalhar Ações proativas De melhoria Dos espaços públicos De congraçamento Porta ideologia A ideologia é Uma cidade melhor Para a gente viver melhor É isso Ideologia São ideologias É como Por exemplo A canjique Eu gosto de canjique A salgada Na maioria das pessoas Gosta doce Sabe que eu não gosto De jeito nenhum Mas uma canjique A salgada Tem seu valor Não que é doce Mas essas pequenas diferenças São coisas que a gente Deixa para discutir Não só fechar Mas ampliadamente Vocês conhecem O hino de Porto Alegre? Porto Alegre tem hino? Tem hino Quem conhece O hino de Porto Alegre? Esse é um momento De a gente trabalhar Com a nossa rede De escolas municipais Que são noventa e nove Se eu não me Noventa e seis Noventa e seis? Isso Meu serviço de informação Me traiu Aí eu digo Tem três a mais Mas tudo bem Noventa e seis Arredondando Quase cem escolas Que é a idade Da nossa orquestra E trazendo as escolas Também do estado Que poderiam vir junto Afinal Porto Alegre É a capital do estado Imagina a gente fazer Um baita Um macro evento Musical em Porto Alegre Todo mundo Desses nomes Que nós temos Que a gente falou Delisboa Os TNT da vida E outros mais Vão querer dar uma palinha Para estar junto Dessa mídia poderosa Eu acho que fizemos Olha só Um rescaldo bonito Aí gente Pena que quem passa Somos nós O tempo É emplacável Fica paradinho Só nós aqui passamos Meu irmão Foi um privilégio A gente Estar junto No Parques do Mundo Redenção Pela GTV E às vezes A técnica faz Como eu não entendo Muito de mímica De hey-roll Rock and roll Eu acho que Nós temos que falar Do nosso gimmick Ali também O nosso marsupial Mas a gente Falou nele Mas vamos falar de novo Todo mundo conhece O canguru na Austrália Exatamente Ele é o marsupial Mamífero como nós E como o meu gambazinho Ali Que foi judiado Foi vimipendiado Aqui na Redenção Durante um período Ali Isso é um erro Que a população cometeu Erro Ignorar as coisas Não é a gente ser burro Não A gente ignora A gente não sabe O bichinho é benéfico Para nós Ele come escorpião Porto Alegre Não só Porto Alegre As grandes cidades do mundo Quanto mais gente Acho que o ser humano Está muito relaxado Então a gente produz lixo O lixo O lixo traz barata A barata traz o escorpião E o escorpião Traz o meu Gimiquizinho da Redenção Nossa Marsupial Que é o maior predador De escorpião E a gente ajuda A limpar Se o pessoal resolveu Caçar o bichinho Ele vai ficar extinto Dentro de Deixa o bichinho viver Deixa ele viver Meu irmão Mais uma vez Muito obrigado Foi um privilégio Para a gente conversar E espero que a gente Assim Com todo O brilhantismo Que tu tivesse Nos 250 anos Esse mérito é teu Realmente Beidac 250 anos De Porto Alegre Espero realmente Que a gente possa fazer Nos 90 anos Do Parque Parropilho O ano que vem Esse mega evento Que a gente acabou De selar aqui E com o aval Dos nossos telespectadores Obrigado Até a próxima Obrigado Tchau pessoal Tchau pessoal